Nome que eu amo, nome que eu adoro, nome que eu exalto, não há outro poderoso, santo. Só ele é santo, santo. Nome que eu amo, nome que eu adoro, nome que eu exalto, não há outro poderoso, santo. Só ele é santo, santo. Jesus, nome sobretudo na mim, nome sobretudo na mim. Jesus, nome sobretudo na mim, nome sobretudo na mim. Jesus, nesse nome há poder, nesse nome há unção, pra sempre eu louvarei. Nesse nome há poder, nesse nome há unção, pra sempre eu louvarei. Nome que eu amo, nome que eu adoro, nome que eu adoro, nome que eu adoro. Nesse nome há poder, nesse nome há unção. Pra sempre eu louvarei. Nesse nome há poder, nesse nome há unção, pra sempre eu louvarei. Jesus, nome há unção, pra sempre eu louvarei. Nesse nome há unção, pra sempre eu louvarei. Oh, Jesus, nome sobretudo na mim. Jesus. Nome, nome sobretudo na mim. Jesus.